A ministra da saúde, Nízia Trindade, está em Natal, em um evento com representantes das 19 maiores economias do mundo. Ela também vai assinar, junto com a governadora, o contrato para uma importante obra do Estado, o Hospital Metropolitano. E é por isso, é por isso que eu vou conversar agora com o Diacisa Oliveira. Ela está no local aí da Solenidade. Notícia boa. Alô, Diacisa, é você. Boa tarde. Oi, Mário. Muito boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Patrulha da Cidade. Pois é, esse contrato será assinado daqui a pouquinho com a presença da ministra que discursa nesse momento. A gente vai abrir um pouquinho aqui para a fala dela, exatamente porque é um anúncio importante. A gente está falando aí de um hospital com mais de 350 leitos, especializado aí em ortopedia, traumatologia, neurologia, enfim. Que vai, de certa forma, tem como objetivo, de certa forma, desafogar o Hospital Valfredo Gugel, recebendo aí pacientes de todo o Estado. A governadora Fátima Bezerra falou agora há pouco, se emocionou aí, porque é um momento muito importante para o Estado do Rio Grande do Norte. E a gente vai abrir aqui um pouquinho a imagem, Mário, para ouvir um pouco do pronunciamento da ministra Nízia Trindade, que fala nesse momento exatamente sobre a importância da assinatura desse contrato. Vamos ouvir. A questão do PAC, isso também é tão importante. O deputado federal Fernando Mineiro, que pôde, falando aqui, mostrar seu compromisso de parlamentar. Muito obrigada, deputado Fernando. A deputada Diva Neide Basílio, obrigada, deputada. Também, deputada, lhe agradeço. Depois vou lhe agradecer novamente pela proposição que a Assembleia Legislativa do Estado acatou. Pois é, Mário, essa é a fala inicial da ministra Nízia Trindade. A governadora Fátima Bezerra chega agora, ela saiu lá da mesa, exatamente, para falar com a gente sobre a importância desse momento. Governadora, a senhora se emocionou quando estava falando ali sobre isso. Olha, quero cumprimentar aqui os telespectadores da TV Ponta Negra. Vocês estão vendo que a ministra Nízia está falando nesse exato momento. De fato, me emocionei porque o ato de hoje não é um ato qualquer, não é um ato meramente administrativo. É um ato em defesa da saúde, é um ato em defesa da vida do povo do Rio Grande do Norte. Porque nós estamos dando hoje aqui um passo decisivo para a construção do Hospital Metropolitano do Rio Grande do Norte. Essa parceria junto com o governo federal, o Ministério da Saúde. O dado é que nós estamos hoje assinando aqui o convênio para o contrato de repasse. É um investimento da ordem de 190 milhões de reais, que vai exatamente viabilizar a construção do Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano, o projeto inicial dele é de 350 leitos, entre leitos de UTI, leitos clínicos. O hospital terá uma função primordial, que é exatamente desafogar o Valfredo Gugel. Lembramos que quando o Valfredo Gugel foi construído, em 1973, o Rio Grande do Norte tinha 1,7 milhão. Hoje, só na tal e a região metropolitana tem 1,5 milhão. Portanto, há tempos, há tempos que já se fazia necessário a construção de um novo hospital com esse perfil de média e alta complexidade para atender a parte de trauma, de ortopedia. Mas graças ao apoio do presidente Lula, graças ao programa de aceleração do crescimento, onde eu tinha só três prioridades para incluir, e não hesitei em colocar exatamente o Hospital Metropolitano como uma das três prioridades. O fato é que estamos dando um passo hoje decisivo. Repito, a assinatura aqui do convênio, até dezembro, o trabalho de análise da Caixa junto com a nossa Secretaria de Infraestrutura e a CESAP para licitar e até 2026 a gente entregar o Hospital Metropolitano. Governadora, obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando aqui essa agenda, Mário César, nesse momento ainda com o pronunciamento da ministra sobre a assinatura desse contrato. Volto com você. Ok, muito obrigado.